Foi na pata do cavalo que alargamos a fronteira, fazendo vir até nós a cultura missioneira. E um progresso transportado na carreta rangideira, que abriu novos caminhos na terra sul-brasileira. Quem abriu novos caminhos na terra sul-brasileira era a pata de cavalo, era a roda de carreta, era a roupa de cordeona, eixo de chaleira preta. E no meu pago nativo, ter campos emananciais, e com rastros de saudade, herança dos ancestrais. Marcando com sulcos fundos, os velhos campos neutrais, que foram pôs e moradas, de meus avós e meus pais. E foram pôs e moradas, de meus avós e meus pais. Era pata de cavalo, era a roda de carreta, era a roupa de cordeona, eixo de chaleira preta. De combates e de guerras, foram feitas trajetórias. Uns tombaram em campo aberto, outros voltaram com glórias. Coberto de cicatrizes, pelas lutas e vitórias. Poesia, sangue e versos, fazem rastros da história. Poesia, sangue e versos, fazem rastros da história. Era a pata de cavalo, era a roda de carreta, era a roupa de cordeona, eixo de chaleira preta. Era a pata de cavalo, era a roda de carreta, era a roupa de cordeona, eixo de chaleira preta. Era a pata de cavalo, era a roda de carreta, era a roupa de cordeona, eixo de chaleira preta. Solta um sapo, quem?